São 12 cercados. O que é isso? Ok, vamos lá. Ainda a sua missão. Vai dar merda essa porra. Que ninja, cara. Que coisa mais chata. Muito chato aquele ninja. Puta que pera. Acho que há um novo túnel por aqui. Talvez nós possamos sair daqui. Eita, bugado. Espera aí. Nós precisamos de outra carga! Eles estão caindo. Eu tenho uma ideia. Estou ficando em limbo. Eu não posso parar eles daqui. Sim, você pode. Eu espalho, você traz o chão. Sério? Olha só. Beleza. Você está bem? Sim. Vamos lá. Olha que legal. Eu não existo. Eu estou no limbo. Muito legal isso, cara. Vamos lá. Vai? Ah, tá. Cuidado. Cuidado dela. Eu sei o lugar. Eu sei o lugar. Eu sei o lugar. Como a parte da minha mão. Isso é muito bom então. Mas aquele ninja não vem de novo. Sério. Vamos lá. Vai e pega. Anda. Tem um bagulho vermelho aí em cima. Tem um bagulho vermelho. O que é que você tem? Tem um bagulho vermelho. Tem um bagulho vermelho. Estou muito tranquilo. Deixe-o! As garotas estão atrás! Nós precisamos de ir! Coitado. Sim, estou bem. Eu não posso ajudá-la demais. Outra porta aqui. Outra porta. É bom que ela tem acesso a tudo, senão não dá. Ok. Cadê o verde? Sério, estou ficando cocado com isso. O cara não está em lugar nenhum. Deixe-o! Nossa! Nossa, coitada! Vai logo! Ei, você! A cabeça está na sua cabeça! Eu tenho que ir! E eu tenho você, diabo! Você funcionou! Vamos lá! É assim! Por que eles precisam de matar todos? Nós somos terroristas, lembra? Esses são meus amigos! A vida é louca! Eles vão pagar por isso. Mas agora temos que encontrar a Virgil. Escroto! Esse método de jogar aqui é muito bizarro, velho! Mas criativo também! Porra, né? Ela tem que ir atrás dela mesmo? Não tem muito o que posso fazer. Olha o lobby do Matrix aqui! Não é! Vê que ela vai abrir e vai ter 500 soldados lá fora! Uh! Cadê o Virgil? Nossa, a mesinha dele é pouco... Fúnebre! Tinha alguma coisa para comprar de itens aqui? Dante! Virgil está caçada em um barco. Ele está em problema! Ei, você! Ei, você! Você é louco! O que você está fazendo aqui? Você vai sair daqui, mano! Eu vou morrer! 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 Toma! Oh! E aí? Manda lá! Ah! Ele tocou em cima! Toma! 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 Aí eu passo! Não deu para colar, né? Também! Toma! Toma! Uh! Manda ver, né? Não! 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 Obrigado, Dante! Cat! Você ainda está vivo! Tem uma maneira de sair daqui? Sim! Tem uma porta de emergência! Eu vou levar você lá! Vamos lá! Não! Não ainda! O que? Tem terabytes de dados sensíveis aqui! Não podemos deixar eles se juntarem. O que isso importa? Eles vão saber tudo sobre nossos planos! Se eles se juntarem as suas mãos nesse data, tudo que eu trabalho será por nada! Cat! Sim! Os armados destrutivos! Eu não posso fazer isso de limbo! Bem, eles vão ter que ir! Que merda! Isso não vai ter muito tempo Cat! Eu te ajudarei! Quanto tempo vocês precisam? Não muito tempo. Um par de minutos. Olha isso! Toma! 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 Nada disso não! Não! Toma! Não! Estou empurrindo por minha perna! כha! Caralho, mano. Ah, é boni, é boni. Oh, um pra cá, vim. Opa, aqui. Pariu, mano. Um pra cá, vim. Agora, agora é só você. Vem pra cá, vem pra cá, vim pra cá. Por que eu fiz isso, velho? É que diria, né? Ah, sai de perto. Olha lá, tá. Pode pôr. O que eu fiz? Nem saquei que tinha um negócio lá. Não, não. Mas vai de perto. Uh. Ah, Lord. E essas ratas aí, velho? Rage Spawn. Não, não. 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 Pronto. O que é isso? Caralho, mano! Caralho! Caralho! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Revenants Ah, ele destrói, não é só? Maravilha isso, mano! Caralho! Nossa! Como vocês estão fazendo? 2 minutos mais, Dante. Virgil, eu posso manter os demônios da sua parte por tanto tempo que você precisa, mas eu não posso proteger o cat da caixa. Entendeu? 2 minutos! Caralho, mano! E agora? Caralho! Caralho, mano! E agora? O que é isso? Caralho! Ah, meu deus, que merda! Os bichos só fazem matar, cara! Entendi qual que é a participação desses bichos! Eles são muitos, só isso, mas tirando isso... Wow, mano! Isso é muito foda! Essa arma aqui é muito boa, né? Bem melhor que ela! Eu senti uma boa até achar as outras boas! Toma! Uhou! Ah, meu deus, não! Desculpa! Toma! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ataques. Uh, cheguei, tia. Oh, oh, meu filho. Caralho. Eu tô me sentindo bobo aqui. Ah, perdi o rank, caralho. Veja vocês, seus bosta. Uh, vai, vai, vai. Preciso matar esses caras do chão primeiro. Caralho, bolo. Esquiltante falou que ele pode manter os demônios aqui. Quanto pena precisar, né? Preciso pegar esses caras aqui. Uh, vai. Ah. Peraí, deixa eu pegar esses caras aqui, vai. Caralho, mano. Ah, caralho. Caralho. Toma, toma. Caralho, mano. Está hard. Uh. O fogo tá perdendo sua facilidade. Uh. Bicho de vida. Ah, tem um fogo de vida aqui. Ufa. Obrigado. Deixa eu pensar. Dois minutos? É tudo pronto para ir. Eu só preciso de um minuto para pegar o que eu posso através dos servos. Você está colocando ela em perigo. Está tudo bem, Dante. Isso é importante. Não sei. Ah, meu Deus. Eu odeio esses bichos. Opa. Caralho. Quase que eu vou postar minha cara aqui. Oxi. Toma, toma. 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 Vem lá Virgil. Já está terminando. Finalmente. Como assim? Caralho, que merda, o que foi assim? O que ele vai fazer? Que merda Meu Deus Caralho, estão chutando ela Caralho, que povo cuzão Esse verde é cuzão, ele tem feito alguma coisa Caralho Tenso Tempo Oh, SSS Fui bem, então Mais ou menos Ui 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 Ui, tem baixas Sensate não É um sadistic Cinco melhoras? Porra Próxima missão, vamos lá Tchau 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 Tchau